Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, pra quem tá vendo esse vídeo aí, pra gente abraça a todos aí, beleza? Galera, tô aqui na Fernão Dias, tá? Mais um treino aqui, eu não mostrei a saída que vocês já conhecem lá, só que acompanha aí o canal, tá? Então, vou tá indo em direção à estradinha da represa lá, depois de Mariporã, vou mostrando aí pro pessoal, hoje um treino bem mais rápido, né, do que ontem, treino um pouquinho mais pegado aí, né, que normalmente eu faço um treino de recuperação e depois um treino um pouquinho mais rápido, né? Então hoje é um treino um pouquinho mais rápido, então o vídeo vai ficar mais curto, mas vou mostrando pra vocês aí, tá? Vai ser um vídeo curto, e todos aí que quiser, né, assistir nossos vídeos aí, pessoal, todo treino eu vou tá gravando, todo treino eu vou tá fazendo aí um vídeo, né, mostrando pra vocês, nem que seja curtinho, mas quem quiser acompanhar nosso canal, quem estiver assistindo aí, se quiser acompanhar, beleza? Todo treino vai ter um vídeo aí, de repente uma dica, e quem quiser mais dicas aí de estrada, de subidas, de cadência, né, deixa nos comentários aí que eu respondo, beleza? O canal tá começando, mas a gente vai fazer o possível aí, beleza? Pra tá mandando vídeo legal aí pra galera, beleza? Grande abraço, galera, já chamo vocês, valeu! Então como eu falei pra vocês aí, pessoal, treino hoje bem mais rápido mesmo, já tô aqui no túnel, né, não mostrei anterior aí, não sei se vocês já conhecem o percurso, quem acompanha os vídeos aí, beleza? Então agora já tamo no túnel pra passar pra Mariporã. Desce três, bora lá, passar o túnel aí, e filmar esse pedacinho aí do túnel. Se a faixa da direita tá livre, a gente pode ir. Descendo devagar aqui, né, então passamos o túnel aí. Beleza? Beleza, pessoal? Vou desligar aí, cara, descida forte. Vou deixar vocês lá embaixo, tá? Terminamos a serra aqui, galera, já. Embicamos aqui na reta de Mariporã. Hoje tá rápido o negócio. O treino tá... O vídeo, na verdade, né, tá encurtado. O treino é o mesmo. O vídeo tá encurtado. Eu já saltei lá do meio da serra, já passei o túnel, já tô em Mariporã. Não peguei nem a saída. Bora, bora, bora. Vamos, vamos, vamos. Tá agitadinha. Metágio a um quilômetro. Então, a estrada é a mesma de ontem. Rodovia Fernão Dias. Só que nós vamos virar aqui em Mariporã e vamos pegar sentido a represa ali, né. Eu mostro pra vocês um pouco, eu bati um papo ali e já retorno. Hoje tá finalzinho de tarde, mas tá um pouquinho antes que ontem. Não trouxe lanterna, só luz traseira, porque a gente não vai pegar escuro, né. Então, não tem necessidade. Beleza, pessoal? Fala, pessoal. Então, como eu vim a dizer no treino hoje, um pouquinho mais pegado, um pouquinho mais rápido. Eu tô aqui na região de Mariporã mesmo, já voltando. Só que eu não estou voltando pela Fernão Dias. Tô voltando pela estradinha de dentro aqui. Nós vamos acessar a Fernão Dias lá na frente. Quando eu falei ontem no vídeo, aquela saidinha da cantaria. Nós vamos sair ali. Então, como eu saí com um pouquinho de água, água que tava na caramanhola. Peguei a bike e já saí. Quando fui ver a água, tava no finalzinho. Tem um tiozinho ali que vende caldo de cana, coco. Se ele estiver lá, eu dou uma paradinha lá. E bato um papo com vocês sobre o nosso canal. Beleza, pessoal? Uma conversa rápida aí sobre o nosso canal. Quem tá acompanhando aí, tá? Vamos ver se ele tá lá. Se ele estiver aqui, eu tô com sede. Só respeito a vida aqui atrás de mim. E eu vou pensar no dia passado. Tá, né? A estrada aqui é estreitinha. Não tem acostamento. Vamos lá. Vamos ver se o senhorzinho do caldo de cana tá aí. Se ele estiver, o... Vamos ver. Se não estiver, nós vamos ter que subir sem água. Se fez uma raiz, que é isso que nós vamos falar agora. Nós já vamos subir sem água e pega lá no ponto de apoio. Mas se ele estiver, beleza. Na verdade, ele tá aí. Não sei se ele tá funcionando. Vamos ver. Acho que tá assim. Vamos ver. Já chamo vocês aí. Fala, galera. Beleza. Então. Tiozinho do caldo de cana já foi embora, bicho. Mas consegui uma água aqui. Dá pra voltar um pouquinho. Pessoal, queria falar com vocês. É... O pessoal que tá acompanhando o canal aí. O canal é novo, né? Mas, assim... Uma corquinha ali. E já vamos subir, cara. Tô suando aqui até umas horas. É... O canal é novo. A gente vai tá falando de ciclismo, né? Não vou estar atrás de mesa, atrás de computador, nada. Tá? Cada treino que eu fizer aí, vou passar pra galera. Nem que seja um videozinho curto de cinco minutos. Mas vou passar pro pessoal. Tá bom o treino? O local do treino aí. Né? O pessoal ir acompanhando. E dicas também. Dando dicas aí pro pessoal, né? Que tá iniciando. Quem quiser saber mais alguma coisa aí de ciclismo aí. Raiz. A gente não sabe muita coisa, né? Só uns anos de estrada. Mas a gente pode passar aí. Manda as perguntas aí. Né? Como eu falei. O canal é novo, poucos inscritos, mas tá crescendo devagarinho, né? Então, a gente vai mandando os vídeos aí pro pessoal tá acompanhando. E assim... É... Ciclismo raiz, cara. Ninguém vai falar aqui de... Atrás de mesa de computador, nada. Não tenho nada contra, né? Mas assim, como a gente treina já nessa região há muitos anos, né? É lógico, muitas coisas evoluíram. O material evoluiu, né? Hoje aí baixei o estravo aí no começo do ano, cara. Entendeu? Tô até sem ciclo de computador. Mas não falo pra ninguém, né? Andar sem ciclo de computador, sem estravo, sem nada. Cada um faz da forma que quiser. Mas a gente vai tá mostrando o treino da forma raiz, né? Os ciclismos da forma raiz. Vamos falar sobre cadência? Vamos. Vamos falar sobre subida? Vamos. Sobre plano? Vamos também. Sobre serra, entendeu? A gente não vai falar só pra competidor, né? Porque tem pessoas que as vezes... Ah, o cara compete, mas o cara às vezes não treina na estrada. Só treina no circuito, né? Ah, não vou pra estrada. Só treino curto, entendeu? Então a gente vai tá falando de tudo. Treino na estrada, treino no circuito, treino na cidade, treino no meio dos carros. Ou tá falando sobre segurança também no circuito, que é super importante. E o principal, a prática, né? Você tá em cima da bike, não atrás do computador, falando e fazendo cálculo de ciclismo, né? O ciclismo é isso, é a prática. Beleza, pessoal? Quanto mais você praticar, melhor você vai ficar. Então, esse ano aqui eu não tô treinando visando competição nenhuma. Tô treinando aí pra manter a forma e melhorar um pouco mais. E pro ano que vem a gente vai fazer umas provinhas aí sim, né? Mas quem estiver acompanhando aí o vídeo, né? Se quiser deixar comentário, fazer perguntas, eu vou responder todas elas. Beleza, pessoal? Então, tamo aqui na estradinha aqui por trás aqui da Fernão Dias. E lá em cima nós vamos acessar a estrada de novo pra voltar aí pra São Paulo. Beleza, galera? Um grande abraço aí. Tomar minha coquinha aqui e subir de volta aí, pessoal. Tamo junto. Fala, pessoal. Olha a subida. Parei ali pra pegar uma aguinha. Não tinha água. A minha ainda tinha meio... Meia garrafinha. Ela me arrumou só pra me voltar. Beleza. Às vezes treino até mariporana e ainda tem bebe água. Às vezes... Dependendo do sol... E do esforço. Às vezes o treino um pouco mais rápido. Mais pegado. Você tem que beber. Beleza? Subidinha dura. Aqui por trás da Fernão Dias. E ali na frente... Nós vamos entrar na estrada. Eu vou mostrar pra vocês onde nós vamos entrar ali na Fernão Dias. Beleza, pessoal? É isso aí. Então, essa região aqui não tem refresco. Só sobe e desce. Vou mostrar pra vocês onde nós vamos sair aqui. Na Fernão Dias. Não é fácil. Aqui é uma contramãozinha pra quem vem de carro. Muitas vezes a polícia rodoviária fica aqui, ó. Aí o cara vem subir aqui que ele não pode. Ele só pode descer. Vai cortar a caminha pra não pegar pedagem. Os caras param eles daqui. Agora... O caminho da roça. Fernão Dias, velho. Aqui de tarde. Apertar. Beleza, galera? Suando até umas horas. Vamos apertar o passo aí. Você vem por dentro desse pedacinho aí. Só pra pegar ali uma árvore. E aí bater um papo com vocês. Beleza? Então, é aquilo que eu tava falando. Nós vamos tá falando de ciclismo raiz aí. Vamos tá falando de treino. Se a galera quiser interagir aí, fica à vontade. Beleza? Eu sou Naldo Santos. Muitos me conhecem. Muitos não. E a gente parte o papo aí. Beleza? Não sei tudo. Mas o que eu souber, respondo pra vocês. Bora, bora, bora. Bora. Então, é isso, pessoal. Vídeo hoje um pouco mais escuro. Chamo vocês aí sim. Vamos terminar essa serrinha aqui, pessoal. Que não tá fácil. Quanto mais rápido o treino, maior o desgaste. E vamos tá falando sobre cadência. O cara começou a subir serra. Começou no ciclismo. Tá começando a subir serra. Cara, o que eu aconselho? Giro. Nada de entrar na serra e querer subir 3, descer 3. Não. Você começou na marcha que tá adequada pra você. Qual a sua rotação? Quanto você tem de RPM aí por minuto na sua perna? O ideal do ciclismo é de 90, 110. 90, 100. Entendeu? Acima de 90. Chamo, você não vai bater na serra. Quer subir de volantão? Sobe de volantão. Mas assim, qual a sua cadência? Vai manter ali numa subida dentro dos 70, 80? Beleza. Se for abaixo, pode descer marcha. Entendeu? Que eu aconselho numa subida. Nada de descer 3, subir 3. É uma marcha. Começou a subir, pesou? Desce uma. Aliviou, sobe uma. Aliviou, desce uma. Pesou, sobe uma. Nada de 3, 4. Tá gastando marcha. E aí você mais se adequando. Dentro dos 80 giros na subida. Pegou o plano. 90 giros pra cima. Beleza? Já se chamou. Vou subidinha pegada a essa, velho. Fazer assim. Treino na serra, cara. Vem ali. Então, o que eu vinha falando da cadência, galera? O que acontece? Você, primeira coisa. O cara tá começando a pedalar, ele vai pro ciclismo. Vamos descer duas aqui. Devagar. O cara tá iniciando no ciclismo. Ele tem que saber qual que é a rotação dele. Qual que é a rotação por minuto. O que que ele tem de giro? Ciclismo ideal. 90 a 110. Você tem 90 giros? Tenta melhorar. Entendeu? E você vai trabalhar a sua perna em 90 giros. É que nem um carro. A marcha do carro. Sua perna vai girar 90 no plano. A marcha vai ser adequada. Ah, eu tô no volantão e na 15 atrás. Beleza. Tá quanto por hora lá? 40. Joia. 90 giros, 40 por hora. Beleza? 90 giros, 40 por hora. Desceu uma marcha? Beleza. Chegou 45? 90 giros, 45. Entendeu? E assim por diante. Agora você não vai descer pra 11 lá? Entendeu? Seu giro cair pra 70? Entendeu? Pra você querer manter 45? Não. Mantenha na marcha um pouco mais leve. Continua girando os 90 pra mais. Entendeu? E mantém a velocidade ou aumenta. Então, às vezes o cara tá na 11 lá. O cara tá 40 por hora. Entendeu? E você tá na 15, 40 por hora, 90 giros. Entendeu? O cara tá na 11 rodando a 70 giros. Fazendo força, gastando. Entendeu? Na subida é a mesma coisa. É o que eu falei. Você tem giro pra manter um volantão? Então sobe o volantão. Isso não quer dizer que você nunca vai subir de volantão. Você pode um dia que ele fazer força aí subir de volantão. Se não, cara, é volantinho e atrás sem dar muito impacto com a perna. Tá na marcha adequada pra você subir ali a 70, 80 giros na subida. Beleza. Pesou? Sobe uma. Entendeu? Aliviou? Desce uma. Nada de descer três, subir três, desce quatro, sobe quatro. Nada disso, cara. Esses trancos aí. Você tem que ter cadência. Entendeu? Quando teve a cadência aí, você vai aumentando gradativamente. Tá bom? Então eu tô falando pra vocês na prática, tá? Qualquer dúvida. Quem tiver vendo esse vídeo. Ó, tem o dúvida na hora. Entendeu? Já ensinei muita gente, tá? Eu não... Não é prepotência nada. Muitas. E não preciso falar nomes. Né? E já dei muita dica também. Então chama aí no... No particular. Beleza? Deixa a mensagem. A gente responde. Beleza? E vai e decora. Então ciclismo é isso, cara. Ciclismo é na estrada. Ciclismo é no dia a dia. Tá? Ciclismo não é... Ciclismo não é um treino só num... Num circuito de... Dez quilômetros. Você andar 30 quilômetros por dia. Não é isso. Tá? Ciclismo é dia a dia. Ciclismo vai ter serra. Ciclismo vai ter pano. Ciclismo vai ter chuva. Ciclismo não vai ter dia que você vai estar no sol. Não vai ter dia que não vai ter água. E assim por diante. Entendeu? Nada de Nutelis. Vamos trabalhar aí no mesmo país. Como sempre. Nada de diferente. Beleza, galera? Deixa na tarde aqui já. Mas hoje não vai pegar escuro, não. Graças a Deus. Graças a Deus. Fala, galera. Saindo da estrada aqui, ó. Tô vinhando aí na... Graças a Deus aí. Tudo certinho. Agora é o trechinho de ruas e avenidas aí, né? Pegar esse trechinho aqui. Depois pegar a avenida ali. E a gente bate um papo. Antes de finalizar o treino aí. Beleza, galera? Ainda é a estrada muito difícil. Fala, galera. Finalizando o treino aqui. Ainda claro, né? Só a gente ficando com o que a gente falou hoje. Só sobre cadência, né? Então, só um resumo do que a gente falou aí. O primeiro passo, né? O cara tá ingressando no ciclismo. Ele tem que saber aí qual a cadência dele. Quanto que ele gira por minuto. Né? Então, você pega a bicicleta, ou num rolo, ou num plano. Gira o seu normal ali. Dentro de seis segundos, vê quantos giros você dá. Certo? Aí você multiplica por dez. Ou, né? Dentro de dez segundos, você multiplica por seis ou um minuto direto. Com uma perna só. Quantos giros você tem? Beleza? Tá dentro de noventa giros? Show! Então, já dá pra começar, né? Noventa giros é a sua base. Você vai trabalhar sempre dentro de noventa giros. O que gira é a sua perna. Né? É volantão? Tá noventa giros. Tá pesado? Né? Sobe marcha. Tá leve? Desce marcha. A perna, noventa giros. E ali você vai começar a aumentar seu giro. Entendeu? Você não vai tá um dia rodando a cinquenta giros, outro dia sessenta, outro dia cem. Não. Noventa giros. Dos noventa vai a noventa e cinco. Dos noventa e cinco chega a cem. Esse é o ciclismo. Entendeu? Então, assim, ah, não vou sair a cinquenta giros. E amanhã eu saio a noventa. Não. Noventa a noventa. A não ser que você esteja cansado, põe um volantinho e vai do jeito que você der. Mas dentro do período de treino, manter os noventa giros. E ali você vai aumentando sua cadência. Beleza, galera? Qualquer coisa, manda mensagem, chama aí. Um abraço a todos. Valeu!